Estamos aqui na Delegacia de Polícia, dessa vez conversando com o Major Adriano Núzio Paulo. Major, nos últimos dias o plantão aqui tem sido agitado, né? Porque ontem teve várias prisões, teve a apreensão de droga e hoje a gente já pode ver aqui também muitas armas aqui, né? Que foram apreendidas hoje. Major, boa tarde, como é que foi aí, como é que está sendo o plantão nessa situação? Pois é, esse é resultado do trabalho que a gente vem realizando, dos méritos que o batalhão tem em primeiro lugar em prisões, apreensão de droga, apreensão de armas. Isso tem sido feito em toda a área aqui do Pentecoste, como também da área de todo o batalhão, que é em Tapa Poco, a gente formalizando aí a ótica operacional, que é a ótica do comandante, que é o Major Rimoura, que é o nosso maestro das operações. Nós somos o coadjuvante, mas ele é o maestro, porque já vem operacionalizando isso e o resultado é expositivo. Mais armas que a gente tira de circulação. Aí o 38, que estava sob a posse do senhor Márcio Madeira Salles, nascido no dia 23, 1972, casado, comerciante, e temos o 32, que estava na posse do senhor Antônio Cacimiro de Souza Filho, nascido no dia 43, de 68. Ambos da localidade, localidade aqui próxima, de Pentecoste, que as pessoas denunciaram e nós chegamos aos autores e aprendemos esse material. Está sendo a autuação, está sendo feita a autuação aqui na delegacia e em seguida, acho que devo pagar fiança, porque eu queria minha fiançada, e a gente continua nessa empreita e de estar aprendendo, procurando para enviar essas coisas. No caso de uma numeração raspada, ela já dá mais pra ver, né? Não, no caso da numeração raspada já não é a fiançada em nível de delegacia, é só a nível de justiça, né? Também fizemos a apreensão de um traficante lá em Tejussoca, quase com o comitante, quando nós terminamos a primeira operação, saímos em direção do serviço velado, mas a nossa equipe de Pentecoste, fizemos uma operação na Tejussoca e prendemos um traficante que vai ser autuado lá em Itapajé, devido à área correspondente dele lá, seja Itapajé. Balança de precisão, muita droga, dinheiro, tentou esconder de todas as formas, mas a gente alcançou também esse cidadão e está sendo autuado em flagrante. E o nosso mistério é esse, é manter a sociedade tranquila, isso aqui é números de denúncia, ninguém chega a essas prisões sem que você que está me ouvindo agora, você que está nos vendo, você que está acompanhando a nossa operacionalidade, sem que você denuncie. Faça a sua denúncia que a polícia vai chegar lá. Isso aqui é resultado de denúncia, pessoas que ligam ao 190, pessoas que ligam para o telefone do Moura, pessoas que ligam para o meu telefone e a gente faz o arrasoado, a pesquisa, faz a identificação dos criminosos e nós vamos lá na casa desses criminosos e tem o resultado. A polícia ainda não parou, desde essa semana nós temos aí mais de 15 presos, uma semana, vamos bater a meta anterior do mês de novembro, redução dos crimes de homicídio, redução da criminalidade, nós sabemos que o crime é um fato social, vai sempre existir, mas existe uma redução, existe um trabalho feito pela AIS-17 e esse trabalho tem sido positivo e tem dado resultado. Ok, Major, e também além dessas armas aí dos dois revólveres, acredito que mais duas pessoas, teve também essas espingadas aqui, espingadas na sua cadeira aqui, onde foi essa presença aqui, Major? A gente vê que é material assim de caça, alguma coisa assim, bem rústica, né? É verdade, o pessoal do interior tem mania de ter essas armas de posse em casa, guardada e quando a gente vai encontrando, a gente vai aprendendo, porque mesmo sendo uma arma artesanal, você não pode ter essa arma em casa, não pode ter essa arma de forma alguma, então a gente aprende e deixa aqui na delegacia. Portanto, aí o balanço aí do dia de hoje, ontem, foi bastante ajeitado também e é o que parece, o trabalho de vocês está sendo assim, muito afinado, né? A sintonia entre 4ª Companhia, 10º 1º Batalhão, está sendo interessante, e a sociedade, né, Major? Acho que essa sintonia, esse jogo de futebol que a gente fala muito é o técnico, né? O técnico, ele é fundamental no processo de um time, tanto que em um time, quando está perdendo muito, você vai lá e muda o técnico. Então, o técnico, o nosso maestro, não deixa de ser o Hermor, que já comandava aqui, e tem a OT, que já conhece os bandidos daqui da área, tem uma facilidade na comunicação, as pessoas ligam e denuncia, e isso gerou também uma credibilidade de toda a sociedade do batalhão. As pessoas esperavam essa credibilidade na área de Itapipoca, e hoje tem essa credibilidade, tem essa aproximação do comando, e a gente vai estar favorecendo essa aproximação para prender os criminosos. Nós vamos estar possibilitando, já até falei com a Rimora, nós vamos estar possibilitando para outra, para toda a região, a possibilidade de você fazer a sua denúncia através do WhatsApp. Vai ter um WhatsApp no batalhão, onde esse WhatsApp, ele vai receber a sua denúncia pelo WhatsApp, você pode filmar, pode filmar o que está acontecendo, o carro que passou pegando a droga, você manda para o WhatsApp do batalhão, a gente vai fazer uma análise dessa informação que você manda, você não vai ser identificado, e vamos colocar a nossa segunda sessão, nosso pessoal paisano em campo, para checar essa informação de ser verdadeira. Sendo ela verdadeira, nós vamos botar a mão nos criminosos. Logo em breve, nós estaremos colocando essa ferramenta, lá no 11º Batalhão, onde toda, é uma comunidade que vai se chamar comunidade segura, onde todas as pessoas que queiram fazer a denúncia pelo WhatsApp, você vai pegar, filmar, ver de longe, coloca o carro que está chegando para entregar a droga e manda para a gente que a gente vai checar a placa, vai checar o indivíduo, vai fazer as operações, vai montar essas barreiras com o intuito de prender esses criminosos e diminuir a criminalidade da nossa região. Major, muito obrigado, mais alguma coisa que o senhor queira acrescentar para os nossos internautas que têm vontade? A gente agradece, já deseja um Feliz Natal, um Natal maravilhoso para toda a sociedade, e todas as pessoas que convivem com as notícias desse blog, que eu me acompanho, que Deus possa nos abençoar, possa nos guardar do fragelo, da insegurança, do fragelo, do pensamento mau, e que a gente possa ter um Natal maravilhoso e uma virada de ano melhor ainda. Muito obrigado.